Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho aqui trazer novidades para vocês, tá bom? E dessa vez eu venho trazer novidades sobre a TB Pro Audio. Hoje eu venho trazer um plugin diferente, porém ele não é gratuito, tá? É um plugin que ele é pago e vocês também podem estar testando na sua máquina aí para poder ouvir pelo menos a sonoridade que ele tem a oferecer para vocês e se é viável comprar ou não, tá bom? Bom, dessa vez eu trago aqui um mixador de microfone automático, que é o AMM. Ele é um mixer de microfone automático de 32 a 2 canais. Ele vai oferecer para vocês aí vários modos avançados de mixagens e controles, ou seja, ele vai ter cada canal independente, né? Ele pode ser usado para mixar rapidamente, uma rodada de discussão, um diálogo com vários alto-falantes ou até mesmo uma conferência de áudio com até 16 microfones, tá bom? Os sinais em estéreo, é claro, e vai ter aqui uma mixagem balanceada para vocês automaticamente, né? Um balanço de mix, e vai ter filtros, né? De pré, vai ter também os panoramas, né? Para você poder estar aí fazendo os pré-delay, moderador, né? Uma atenuação, você também tem um ataque, o ult, né? E o release, e também tem um noise flow aqui no meu vocal, né? Vamos ouvir? Aqui seria o volume, né? Tem um chiadinho ali. Colocar aqui alto balanço. Aqui dá para você direcionar cada canal, tá vendo? Colocar ele para o canal 1 mesmo. Aqui seria os preset, né? Direito, esquerdo Só lá, ó, o canal Desligar dos filtros, um pré-delay Mais cadê, mais cadê Então, Joe, cadê O limite a É que tá Além É mostrar No dom Que ele que deu Mas cadê, mais cadê O noise flow, ele vai remover aqui para vocês, né? O chiado Então, Joe, cadê Sem ele Com ele Mais cadê, mais cadê Então, Joe, cadê O auto-mixar Do limite a É que tá Além Quer mostrar No dom Que ele que Até oito Que você pode estar renomeando Tá vendo? Você pode estar mexendo aqui, ó Até oito Até dezesseis Bem interessante, né? Pra quem trabalha com muito microfone, né? Principalmente gravação ao vivo Esse plugin aqui seria É Bem Como que eu posso dizer Bem complexo, né? Pra esse tipo de trabalho É isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o like Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo Se inscreva no canal Ativa o sininho Para sempre que sair vídeo novo Esse vídeo chegar até você Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau Até mais E eu fui E eu fui